Oi gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como é servido o chá da tarde em inglês. Essa é uma tradição que é muito antiga aqui. Ela foi criada pela duquesa de Bedford no ano de 1840. Antigamente, as pessoas não tinham o hábito de comer na parte da tarde. Elas almoçavam e depois só iam fazer a próxima refeição às 8 da noite e ela sentia muita fome. Por isso, ela começou a pedir para os empregados dela levarem chá, sanduíches e doces e bolos para ela toda tarde. Isso acabou se tornando uma tradição e ela sempre chamava as pessoas da alta sociedade para tomar um chá com ela na casa dela. E isso se tornou um hábito e se perdura até hoje. E eu queria mostrar para vocês como é servido esse chá e o que compõe essa mesa. E o que não pode faltar nesse chá são os sanduíches, os scones e uma boa variedade de doces e bolos. Aqui eu tenho o muffin, tenho o donuts de morango, tenho o donuts de chocolate, tenho o cheesecake de morango e tenho o brownie. Vou mostrar para vocês como que é o scone. O scone é um tipo de pão. Ele pode ser simples, sem nada dentro. Ou pode ter frutas. Nesse caso, ele tem frutas dentro. E você pode servir ele com geleia ou comer ele com manteiga. Olha, muito bom esse pãozinho. Por toda a Inglaterra você encontra esse tipo de pãozinho. É tradicional aqui. E sobre o chá, há muitos que defendem que você tem que colocar o leite primeiro e depois colocar o chá. Já há outros que defendem que você tem que colocar o chá e depois você coloca o leite. Para mim, não importa a posição que você coloque o leite ou o chá. O importante é que ele fique gostoso e saboroso. O interessante aqui é que a maioria dos ingleses, eles não consomem açúcar quando eles tomam café ou quando eles tomam o chá. E o chá que eles costumam consumir aqui é o chá preto. Alguns até utilizam açúcar. Mas, quando eles utilizam, eles utilizam o açúcar branco. Nunca o açúcar mascavo. E esse cházinho da tarde eu fiz especialmente para o Jairo, porque hoje é o dia dos namorados. E você tem algum recadinho, Jairo? Sim. Inscreva-se no nosso canal. É isso aí. Não se esqueçam. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.